Fala galera ligada na Padaria 2000, eu sou o Gustavo Ono e hoje eu tô aqui pra gravar uma receita bem legal pra vocês Do damasco trufado com ganache de marula com a pasta saborizante da Bela Vamos pro passo a passo? Fala galera Fala galera Bom galera, essa foi a finalização do damasco trufado com ganache de marula com a pasta saborizante da Bela Espero que todos tenham gostado e até uma próxima aqui na Padaria 2000 E aí 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 E aí